Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Anne e hoje eu trouxe para vocês uma receita simples, rápida e muito fácil de fazer, saudável também, gente, que é o chuchu refogado, tá? Então, para essa receita eu vou utilizar aqui quatro chuchus já higienizados e cortados em cubos. Aqui eu tenho uma colher de chá de sal, uma colher de chá de colorau e meia colher de chá de tempero baiano, tá? É opcional. O sal, pessoal, pode ser que precise utilizar mais, daí eu vou vendo ao decorrer da receita, tá bom? Tenho aqui também coentro, quantidade a gosto. E aqui eu tenho dois dentes de alho e meia cebola picada. Já tá aqui os dois juntos, tá bom? E eu vou precisar também de azeite para refogar. Então, vamos lá para o próximo passo da receita. Então, aqui numa panela, pessoal, eu vou colocar o azeite, a cebola e o alho e vou dar uma refogada. E após refogar muito bem o alho e a cebola, você vai colocar o chuchu. E em seguida, o sal, o colorau e o tempero baiano. Vai misturar muito bem. Vai refogar um pouquinho aí antes da gente colocar um pouquinho de água. Já dei, pessoal, uma leve refogadinha e vocês podem ver que ele vai soltando aqui um pouquinho de água, olha só. Tá vendo? Por conta disso, né, por ele já soltar por si só um pouquinho de água, a gente vai colocar só mais meio copo, tá? Porque a quantidade que solta não é suficiente para deixar ele cozidinho. Então, a gente vai colocar aqui meio copo de água. E também o coentro. Agora, pronto, pessoal, é só tampar e deixar ele cozinhar até ficar bem macio. Então, assim que estiver pronto, pessoal, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, então, aqui, após alguns minutinhos, o nosso chuchu já está bem macio. Olha só. Secou bem a água, tá vendo? E prontinho. Agora é só desligar. Olha só, pessoal, já troquei aqui, né? Tirei o chuchu da panela. Vou mostrar para vocês como ele ficou bem macio. Olha só. Tá vendo? É só espetar o garfo. E, ó. Tá bem macio. Gente, chuchu assim fica delicioso. É muito bom. Faça que você não vai se arrepender. E, pessoal, se você gostou da receita de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, tá bom? Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, para não perder nenhuma receita, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero realmente que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.